Aioa Aioa Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem recebo Mar de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça E eu me rendo ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Ilumina, cria e nos dá juízo Volta com a maré, sem se distrair Tristeza e pesar, sem se entregar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar É, esperando verdade de criança Um momento bom comum Volta com a maré, sem se distrair Navegar é preciso senão A rotina te cansa Tristeza e pesar, sem se entregar A joa, e, e, a joa É, a joa, é, a joa Entendente, nem mamilona nem pulmelo Moço de insama que não proveito Passa, 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 passageiro A chá ainda se moça primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É, brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É... Atirei, minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça, eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Criamos pra juízo Vou tá com a maré Sem se distrair Testeza e pesar Sem se entregar É... Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como um Deitado a maré Sem se distrair Navegar é preciso senão